Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, suas faculdades críticas não são para todos os gostos, você vai receber uma notícia agradável, sua moral está em excelente forma e compensa os seus níveis de energia, seria uma boa ideia voltar a praticar um esporte, humor, não faz sentido ficar de mau humor, a mensagem não será passada dessa maneira, Encontre outro jeito, amor, uma sensação de expectativa não vai deixar você ver as coisas objetivamente, seja realista, você precisa deixar o seu parceiro pensar que está no comando se você quiser ganhar esta batalha, dinheiro, sua eficiência vai lhe trazer sucesso hoje, é um bom dia para a evolução dos negócios, você deve agir agora, trabalho, Você parece estar perdendo o interesse, não duvide de si mesmo e ceda a necessidade de descansar, desta forma, você terá uma melhor chance de começar de novo, tenha um bom dia Aris, até amanhã